E o assunto agora é futebol. E o caos fica por conta do ex-jogador do Berlândia Esporte Clube, Vilfredo Silva Jr. Ele que no início da série Chutes e Pontapés entrevistou alguns jogadores, agora será o entrevistado. Olá, este nosso Chutes e Pontapés de hoje é com uma pessoa tímida, mas a gente vai conseguir fazer ele falar um pouquinho. A bola está com você, Vilfredo. Ô, Celso, eu melhorei bastante, graças a Deus, sabe? Eu acho que convivo com vocês, é muito importante que a gente vai pegando mais espontaneidade até ter muito a agradecer por isso, sabe? Porque eu sempre fui muito tímido, né? E a história do Valdeque, lá de Recife? Rapaz, o Valdeque é um camarada que goleiro que jogou comigo no Esporte Recife, me contando o caso, e deu um camarada, um tal de Mituca, que jogou naquele grande time do Bangu antigamente. E esse disse que era um grande jogador. E ele estava de empresário de futebol. E, numa ocasião, ele foi no interior de São Paulo para combinar com o presidente, para levar bons atletas para lá. E, na época, no futebol anotólico, as pessoas que eram presidentes do time, na época, eram assim, caras que tinham uma posição social na cidade, um grau de capacidade muito bom. E o cara era médico, um cara muito bem relacionado na cidade. Chegou e perguntou. Conversando com o Mituca, sobre os atletas que precisavam, o Mituca pegou e perguntou. E era um cara que tinha aquele... Ele conversava com a boca cerrada, com a boca fechada, assim, sabe? E aí, disse que o Mituca chegou para o presidente, pegou e falou assim para ele. Para o... Para o presidente lá, falou assim, olha, eu tenho dois tipos de jogador. Eu tenho o cobrinho de 5 e o cobrinho de 10. Eu falei, mas cobrinho de 5, cobrinho de 10? Como é que é isso? Vou explicar para o senhor como é que é. Cobrinho de 5 é que é aqueles meninos. Tudo novo, não bebe, não fuma. Vai para a igreja, cumprimenta os velhinhos. É tudo educado. Mas não ganha o jogo, não. Aí o presidente pegou e falou assim, mas... E o de 10? Ah, ia para o tonheiro, sou cachaceiro. Se não pagar, não joga. Mas ganha o jogo. Agora sabia o que o senhor quer. Agora você viu uma situação. Você ficaria com qual jogador? Com o cobrinho de 5 ou com o cobrinho de 10? Eu não ficava com cobrinho nenhuma. Não, não, não. Com o cobrinho, com o atleta. Com o cobrinho. Com o atleta. Você ficaria com o quê? Com o de 5 ou de 10? Ah, o atleta de 10. Diz que tem um caso aqui. Não, de 10 é melhor. Mas você também não quer ele para casar com a sua filha, né? Não, fica com o cachaceiro mesmo. Mas aqui o Bielandes disse que uma vez tinha o Carrara, um jogador antigo aí. Chamaram ele para jogar contra o Beraba e ele falou, é, 10 contas. Eu falei, não, 10 nós não damos não. Só 5. Só 5. Aí deram os 5 contas para ele. Primeiro tempo, 0 a 0 e nada dele jogar, né? Só entrava em campo e tal. Falei, mas você não fez nada? Ele falou, não, isso aí é o futebol de 5. É, o futebol de 5. Agora dá os 10. O de 10 é outro, né? Essa é a tua. Ô, Celso, esse programa seu é gratificante. Haja visto hoje o tanto de pessoas, né? Amigas que estão aqui, né? Pessoas que têm um relacionamento até hoje, inclusive de Uberaba, Paulo Luciano, né? Faltou aí o Tonzinho, né? Que na oportunidade não vai faltar, ele ainda vai estar aqui, né? Sapucaia. Sapucaia. Tudo ali. É gratificante, cara. A gente fica satisfeito e fica muito contente pela sua iniciativa, né? Porque isso aqui é um momento de aproximação e sempre está em evidência para o pessoal que gosta do esporte, gosta das histórias do futebol. A gente está sempre aqui reunido, né? E fazendo uma participação assim. É muito bom, é gratificante. Muito obrigado.